Salve rapaziada, Geração Gamer na parada, mais um episódio da nossa Master com Timão e se liga que hoje a parada tá mais emocionante do que aquela disputa de pênaltis na pré-Libertadores. Vamos encarar o Havaí no jogo de volta e a gente empatou lá na Neoquímica com o time reserva, só o Yuri Alberto de titular. Depois temos as quartas de final, caso a gente consiga chegar e já teremos também a estreia na Libertadores fase de grupos, já temos o sorteio e caímos no grupo da morte. Porque o Emelec sempre é enjoado, o Milionários é meia boca e o River Plate nem precisa dizer. Conseguimos agora escalar o nosso time completasso pro jogo, o Roger Guedes tá um pouco seta pra baixo, mas dá conta. A gente precisa vencer o Havaí na ressacada, 0x0, estamos eliminados. Já começa na pressão, bola rolando, ressacada, quartas de final, a gente vai buscar ela, estamos nas oitavas. Cano, tapa com o Yuri Alberto, faz o giro, toca bem no Adson, velocidade do garoto, vamos lá Corinthians, chega junto rapaziada, capricha, capricha, vai. O Adson, mano, fisicamente ele é um horror, qualquer batida ali, dividida, ele fica na saudade. Bola aí na área pro Cano, testando por cima. Bola adiantada, Paulo Guerreiro, na cara do goleiro, finalizou pra longe. Vamos lá, Andréas, abriu o jogo pro Adson, linha de fundo, caprichou no Fagner. Fagner, defendeu o goleirão, e sobra, respira o Havaí. Bola alçada na área, o Fagner briga, Renato Augusto faz o corte e quase deu ruim. Jump R, batida de longe, sobra, balbuena. Vamos lá, Corinthians, bola no Roger Guedes, capricha, inverte essa, Cano, inverte um bolão pro Adson. Garoto tá jogando muito, ele tá correndo, ele tá ágil. Bola no Yuri, apareceu o Roger Guedes, pode carimbar, não, mano, último lance ali, dá jogada pra tirar o 10. Volta ainda o Timão, Andréas, vamos esticar no Renato Augusto, o Adson passou, mas o Yuri tá sozinho, dominou, ele bateu o rede. Vamos, Corinthians, é gol do Timão, e Yuri Alberto, vai, Corinthians, vai, Corinthians. 1x0, a gente consegue a vaga nas quartas, o Havaí com certeza agora vai sair dessa retranca bizonha, e a gente pode ter mais chances de contra-ataque. Tapa de ladinho aí pro Roger Guedes, vamos tentar encarar a marcação. Apertou, bola pro Cano, vai pintar o segundo do Timão, e o Yuri Alberto travado. Aí o Corinthians domina mais uma, Adson tá com a posse, o Yuri passou, bolão pra ele, linha de fundo, cruzou pro Cano, dominou. Eu tô apertando pra finalizar de primeira. Balbuena tá no embalo, vamos lá, Balbuena, ih, deu ruim. Pablo Diego, cruzamento, Jean Pierre no travessão, olha o rebote, perdeu. Perdeu, molecada, bizarro. Olha o Havaí, mano, o Havaí tá chegando, Renato Augusto recupera agora. É pra matar esse jogo, vamos inverter, três dedos no Roger Guedes, o Cano tá chegando. Tem o Renato ali também, vamos esperar a passagem do nosso lateral, o Roberto Carlos Argentino. Vem o Cufre, linha de fundo, capricha, capricha, boa, bola, goleiro, tira do Renato Augusto. Já tem o Havaí respondendo, o jogo é lá e cá, os dois times estão buscando gol. E o Havaí precisa mais do que nunca, né, a gente tá com a vantagem. Bola tá caminhando aí pelo meio de graça no Germancano. Tomou a falta, segue vantagem, que não acontece. E vai pintar o primeiro cartão do jogo. Ó o Buena, subiu, pegou. Yuri Alberto, tem a sobra. Olha o Corinthians chegando e Yuri vai chutar dali na trave. Que paulada, que tronlitada, que cacetada, que porretada. Que chutaço, que pombo sem asa. Meu amigo, olha o Yuri. O jogo tá muito bom na ressacada, mano. Reta final, o Havaí ainda sonha, mas tá deixando o time todo exposto. Eles já estão com o zagueiro no ataque. E o Corinthians sabe disso. Vem chegando, Germancano, dominou, bateu. Esse canteio não tinha impedimento. Vamos mandar ela na área, Renato Augusto. É pra matar o jogo, Germancano subiu. Andréas, de voleio, acabou. E Yuri Alberto, nesse de mais uma, a gente tá nas quartas de final. E bora pro primeiro jogo. Já vamos, hein. Conseguimos manter novamente o time completo, como sempre. Quartas de final contra o RB Bragantino. O primeiro jogo é na Neoquímica. Bora fazer um grande resultado, porque depois a gente vai ter que poupar alguns pra estreia da Libertadores, né. No próximo jogo da volta. Já tem o Roger Guedes achando espaço, disparou, deixou o Hurtado na saudade e meteu essa no cano. Sobrou a cara. Por que que o Yuri Alberto saiu da bola? Ele tava nela. Recuperou e não foi falta. Passou entre dois. Vai, Yuri. Agora sim, falta nele. Verdade, os caras aí do Bragantino estão reclamando com razão, né. Que o Yuri Alberto fez a falta aí no primeiro lance. O Juizão deu vantagem, não deu falta e deu na sequência pra gente. Vamos tentar tocar essa pro meio da área. E o Cufre tá ali. Ah, mano, era no Cufre, não no Adson. Renato Augusto escorou pro Yuri. Já cadencia lá no cano. Botou pra correr o Roger Guedes. Aí deu ruim demais. Bola no Arthur. Tentou o giro. Roger Guedes afasta. Eric Ramirez aí pro Gabriel. Tá ligado, Cassião? Segundo tempo já tem o RB no ataque. Gabriel Novaes. Caraca, mano. 4x5 do Corinthians ali pra tomar essa bola e tirar o perigo. Volta ali o cano. Tenta, não bica. Volta novamente. É com o RB. Carlos Eduardo. Vai pra linha de fundo. Vamos, rapaziada. Vamos, time. Marca aí, mano. Boa, Roger Guedes. É agora o contra-ataque. Tem que caprichar nessa. Andréas. Já domina, acha espaço. Olha quem tá acompanhando a jogada. Vamos correndo, vamos correndo. Toca. No momento exato. O time não tá conseguindo fazer as jogadas, mano. A gente não tá bem. E o RB vem e o Cassio falha. Essa era defensável. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Mas vamos sacar o Adson aí cansado, velho. E vamos colocar opções aí pro ataque. Vai saindo o Adson cansado pra entrada do Mosquito. E olha o RB, hein, mano. Botou agora a seta totalmente pra trás. É uma retranca bizonha e a gente vai meter o ataque total também, né? Pra responder a retranca deles. Aí o Cufreio tem um domínio. Chamou o Renato. Boa no cano! No cano! É gol do Corinthians. Vamos, rapaziada! Vai, Corinthians! Bora lá, Tite! Mete o time no ataque que o gol sai. A retranca deles não segurou um minutinho sequer. Nessa bola ali o cano é matador. É cruel, é enjoado. Roger Guedes ganhou. Ih, a sobra tá no Yuri. Preparou! Poderia ter tocado. Gustavo Mosquito tenta esticar ela ali e não chega pra ninguém. Vamos lá matar essa jogada porque a gente tá totalmente no ataque. Contra-ataque aqui do RB agora é perigoso. Mauro Júnior tá bacana. Yuri, Yuri! Bola na rede! Não! Passa do zagueiro! Mauro Júnior capricha nessa, Mauro. Levantou ela. O Fagner subiu. Não achou nada. É o Ortiz, tá pressionado. Meteu ela, Mauro Júnior. Mandou pro meio. Olha o Balbuena! Desviou! E o Cleiton não salta. Mauro Júnior ganha. Andréas achou espaço no Mosquito. Já meteu pra bagunça. Vamos, Yuri! Vamos! Opções, opções! Balbuena tá procurando. Achou o Roger Guedes na banheira. Eu não acredito. Bola pelo alto. Vamos brigar. Vamos lá, Andréas! Vai que é tu, Andréas! Só protege, mano. A gente vai ter mais um ataquezinho maroto. E ela tá no Mosquito. Já olha o Mauro Júnior. O Camisa 30 vem trazendo. Acha espaço, Mauro. Bolão era pro cano. Outra banheira, mano. Mauro Júnior. Olha aí o Corinthians. Vamos lá, Balbuena. É agora o Nunca. Passou. Passou. Yuri Alberto! Alberto! Gol! Gol! Gol do Corinthians! Zé de Yuri! E Yuri Alberto! Valeu, mano! Eles retrancaram. Eles ficaram lá fechadinhos, mano. Fizeram a zero. Achou que tava tranquilo. Tava nada. O Corinthians na Neoquímica é um cachorrão dos bravos. É um pitbull. Vai pra dentro, mano. Olha aí o tapa do Balbuena. Yuri Alberto completamente livre. A gente meteu o Balbuena. Ele puxou na marcação. E deixou um rombo no meio da defesa do RB. E, rapaziada, um lance polêmico aí. Na saída do RB, eles foram pro ataque. Olha só o que aconteceu. Eu quero ver vocês comentando. Todo mundo que tá assistindo o vídeo nesse momento, foi ou não foi cotovelada do Cássio. O atacante ali, ó. O camisa 35, o Gabriel Novaes, tá reclamando. O Cássio veio. Ah, mano. Mas é cara de pau, mano. Eu achei que ele tinha tocado a cotovelada. Olha que sina, mano. Tá pulando mais que o Neymar na Copa de 2018. O Cássio tava com a bola, mano. Não foi nada. Simplesmente nada. Ele veio e caiu pra trás. E a gente vai emendar um contra-ataque aí com o Mosquito. Último lance do jogo. Quem sabe mais um, hein. Seria épico. Bom demais pro time. Pô, o Mosquito... Mano, cara. E a gente tá batendo o recorde de impedidos. Vários lances aí que a gente poderia criar alguma coisa. Tem um jogador impedido. Por enquanto vai dando Corinthians e Flamengo aí nas semifinais. O São Paulo tomou três cocos no Morumbi pro Fluminense. E o Atletiba, né. Atlético e coxa 0x0. E agora eu vou falar uma coisa de uma vez por todas, véi. A galera sempre tá comentando porque várias Master Leagues lá no final delas a gente traria um cara sempre bom, um cara bem famosão. E a galera tava pedindo pra buscar o Cristiano Ronaldo. Já que teve, mano, uns rumores aí, nada confirmado oficialmente, que o Cristiano Ronaldo poderia jogar por empréstimo no Flamengo e talvez até no Corinthians, pelo menos por algum tempinho só pra fazer aquele marketing. Mas não, né, véi. Cristiano Ronaldo no Corinthians é uma fake news. A gente não vai buscar ele. A gente tá tentando traçar essa Master League nas primeiras temporadas de uma forma bem realista na medida do possível. E quando a gente tiver muita grana, como já temos, aí a gente vai buscar um grande reforço. Mas provavelmente lá pra terceira temporada ou no final dessa segunda. Fechou? Vamos ficando por aqui porque esse episódio já foi maneiro e no próximo a gente vai ter mais vídeos, mano. Eu tô atualizando algumas coisas aqui e dois jogos foram só hoje. Mas podem ficar tranquilos, os próximos vídeos terão mais. Tamo junto e até mais!